Doze milhões é uma besta música Mais de doze milhões de pessoas moram em São Paulo Mas eu só consigo pensar em você Acorda, eu leio o jornal, eu ligo a TV Mas eu só quero mesmo pensar em você Acordo meio que atrasado, me envolvo de trabalho E no caminho eu dou confia pra mim que não é você Se volto pra casa eu caio no sono Não tenho um sonho e tenho certeza que é com você Talvez já não dê mais Preciso saber Se posso cuidar de você O dia tá matando, roubando, cantando, engordando Mas eu só quero pensar em você Mesmo sozinho, às vezes em curva me dá uma coisa que sai e tem que sair em você Talvez já não dê mais Preciso saber Se posso cuidar de você Se posso cuidar de você Eu tô complicado com você Talvez já não dê mais Preciso te ter Mais de 12 milhões de pessoas moram em São Paulo Mas eu só consigo pensar em você Mas eu só consigo pensar em você Caralho e porra Volto pra casa eu caio no sono Eu tenho um sonho e tenho certeza que é com você Talvez já não dê mais Preciso saber Preciso saber Se posso cuidar de você É tão complicado Pensar em você Talvez já não dê mais Preciso te ter Talvez já não dê mais